Música Irmãos, hoje cedo eu tive uma galhão, como eu disse para a igreja, e algumas pessoas, eu estava conversando com elas, em respeito de algumas decisões aqui na igreja, e essa noite eu vou tentar convidar aqui, para estar em experiência, que eu vou tentar convidar em organizar a igreja aqui. Glória a Deus! Em nome de Jesus. Glória a Deus! A irmã Beth, a irmã Elizabeth, quando eu disse para os irmãos, a irmã Elizabeth, é uma pessoa que eu conheço desde 2009, quando eu fui com o pastor em Águia de Santa Maria de Natal. E a irmã Elizabeth, ela era de frente da igreja, e a irmã Elizabeth, ela era uma pessoa que dirigia o trabalho de uma igreja com mais de 60 pessoas. Ela fez um evento lá em Santa Maria, acho que o nome é de 2010, que reuniu mais de 250 pessoas enquanto futebol. Reuni algumas igrejas com mais de 250 pessoas, e nós viemos para cá, agora vem também do povo de portão direito. e nós viemos para cá, agora vem também do povo de uma igreja com mais de 200 pessoas. E por um grupo do trabalho da tempestade da igreja, que as pessoas foram feitas. Prova disso, os irmãos aqui, na direção do grupo hoje aqui na América, que ela é responsável agora com o grupo de polícias, e da ajuda que autoriza a criando o grupo de direções. E ela vai estar passando por essa experiência, e mandando salve do Senhor Jesus. Ajuda-me a ajudar. Eu quero convidar também aqui a irmã Fânia. Glória a Deus! A irmã Fânia que nem sabia, não é? Glória a Deus! Ela chegou aqui, ela não veio de forma, não veio parecida, ela falou que ela voltou para cá. Amém! Glória a Deus! Aleluia! A irmã Fânia, eu conheci ela em 2012, quando eu cheguei aqui para essa noite. E a irmã Fânia, eu conheci ela em 2012, quando nós viemos para cá. E a irmã Fânia, e a irmã Fânia, juntamente com o presbírito de Maria, eram pessoas, irmãos, que o pastor, o pastor não tinha permitido. Eles tinham um horário de três horas da tarde ali. E oravam. E a oração era, sem orgulho da história dessa igreja. Sem orgulho da história das famílias dessa igreja, e a irmã Fânia, e a irmã Fânia, e a irmã Fânia, essa igreja dessa cidade. Quantas pessoas que estão se perdendo, eu ouvi aquela oração aqui, eu falei, vou participar disso aí também. E nós, nós reuniamos aqui. Às vezes não dá pra ouvir, não dá pra votar para que a gente vai ouvir. E às vezes nós íamos fazer incontro, numa garagem de ônibus, E as vezes estava tudo fechado E não dava para ela entrar E ela ficava olhando ali na porta da igreja No portão da igreja Porta fechada não Que diabo que fazia na roda? Porta aberta, tudo fechada Ela estava ali orando E por um pouco de tempo Não deu mais para ela ficar vinda Porque tinha outros batazinhos Algumas coisas aumentaram a casa deles Tem que se ocupar um pouco com a construção Uma coisa aqui, outra coisa ali Mas parar de orar não parou E a igreja precisa de pessoas melhores Quem quer que serve, não quer que serve Precisa E hoje também, ela está aqui Fazer parte De ser com mais irmãs aérea A gente vai adornar alguém a experiência Até que você, sabe Se coloque de pé Irmãos 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 Se o familiar dela quiser vir aqui Fica à vontade Isso aqui é a família Tem que ser Bom pues Quer ver Ibarra � Irmãos, eu peço que a igreja, irmãos, cura essas mulheres aqui de oração, irmãos, de maneira que o irmão se provocaria se realmente não fossem mulheres de Deus, que Deus use. E no momento em que foi falado, irmãos, não houve reprovação na ajuda de Abaná, não houve reprovação. Muito pelo contrário, houve uma confirmação de coisas que Deus já tinha até ministrado no coração da igreja de Assin. E eu vou verificar a Deus por isso, então vamos orar. Glória a Deus. Pai querido, nessa noite, nós apresentamos a tua serra, Pai querido, que estará lá servindo-nos, Senhor, de uma maneira mais constante, Senhor, na tua casa, Senhor. E pedindo a ti nesse momento, Senhor, que guarde a família dela, Pai. Livra-se do ataque da investida do Satanás, Pai, de fortunação de todas as palavras. Ou seja, revestindo elas, Pai querido, com teu poder, com tua cor, com tua missão. Pai, nome santo do Senhor Jesus, que elas venham ouvir a tua voz, Pai, com ele e fazer tudo segundo aquilo que Pai querido nos te orientar. Ajude elas, Pai, com as dificuldades, com a dificuldade, com a dificuldade, com a perda, 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 com a perda. E que elas pensarem, com as perda, com a perda, com a perda. Na casa delas, e onde o Senhor, Pai querido, as enviar para eles. No nome de Deus, Senhor, Deus te abençoe as mãos. A ti deslouvamos, Pai. Agradecemos. E agradecemos o teu santo nome. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Muito obrigado por esse momento. No nome de Jesus. Amém. 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 As palmas que eu vou fazer. Irmãos, está presente conosco aqui, Jéssica. Jéssica. É, ela tinha que dar uma subidinha aqui, né? Mas agora eu vou colocar um chique nela. É. Vamos falar. Que outros não vai ter. Se ela subir, qualquer outro pode ir lá e buscar. Tá vendo? Tá vendo? Então, vamos rastreador. Então, vamos colocar. Amém? Amém. Fecha as mãos. Pode abrir suas mãos. E aí, as mulheres se interessarem em ir, me procuram agora, depois do povo. Para a gente resolver a confusão. Amém. Ah, e é dez reais, viu? Não vou fechar lá. Não vou fechar os meus filhos. Amém. Pai, querido. Pai, querido, nessa senhora do Senhor. Tudo aquilo, meu Deus querido, que foi realizado no nosso bem. Abençoa, Deus querido, cada dia mais o teu povo, a tua igreja. Leva o teu posto. Tem paz. É, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Livra do acidente, do incidente. Pai, do homem mau. Do homem violento. Livra do assalto. Pai, do nome de Jesus. Livra da maldade perdida, Senhor. Pai, nos demos a Deus, micamente, abençoado na tua presença. Meu amanhecer segundo, a tua vontade, Senhor. Pai, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, Senhor, a resolver, Pai querido, os problemas, Pai querido, que temos assolado, Pai querido. Seja conosco, Pai. Abençoa aquelas pessoas que não puderam vir. Pai, traz o corpo aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor. Pai, conforta o coração aquelas pessoas, Pai querido, que estão desorientadas, desesperadas, Senhor. Pai, vai de encontro as famílias, Pai querido, que estão sendo destruídas agora, nesse momento. Dê-lhe a medo de morte, Pai querido, que estão pensando em direção, Pai querido, Pai, do nome santo do Senhor Jesus. E quero pedir à igreja agora, olhe pela vida da família pastoral, irmãos. Essa semana agora, irmãos, que passou, a esposa de um pastor, da nossa denominação, irmãos, ela se suicidou. Misericórdia. Ela tirou a sua própria vida, irmãos. Ela sofreu de depressão. E a coisa agravou. E não é a coisa assim de dias, não. É a coisa de anos que a gente estava enfrentando. Então, eu quero dizer que você vem se sentindo sufocado. Você vem se sentindo angustiado. Não fica guardando o Senhor para você, não. Conte, primeiramente, para Deus. Se você confia no seu líder espiritual, no seu pastor, conte para Ele. Porque Ele vai poder te orientar, dizer para você, olha, isso aí é espiritual, dá para a gente lidar. Mas se acompanha com a médica, Ele vai dizer para você que Ele não é maluco de fazer coisas que o médico tem que fazer. Mas, Deus está dentro do nosso Deus, Senhor, mas dentro da vida do Senhor, dos médicos aí, nós precisamos descansar. Amém, igreja? Amém. Então, não fique guardando marco, arrancou, não, porque isso aí, olha, o inimigo pode aproveitar essa brecha aí e fazer com que você venha cometer loucura. precisamos orar pela família pastoral, olha, o pastor, isso tem problema também, amém, irmãos? Então, leva da minha família para o seu coração, tira um minutinho só e olha especificamente da minha família para a família pastoral, amém? Então, leva da minha mão no seu coração e o amor de Deus para o Senhor, assim seja, e a graça salvadora do Senhor, Senhor Jesus Cristo, assim seja, e as duas constelações do Espírito Santo, seja sempre convosco, todos os querem, amém, amém, amém. E a igreja, a igreja, a igreja por nove, a igreja por segundo da ferramenta, preparada, preparada, nunca sinta-te, não não prosperar, agora é para você toda a ferramenta, preparada, contra mim, não prosperar, agora é para a sua família, para você toda a ferramenta, preparada, contra a minha família, não prosperar, a ferramenta, falam aos filósofos de desejo, antes de você ir embora, você tem uma preparação, quem é o seu amigo e como, não tanto os mulheres, e quero dizer, irmão, quem fez essa maquiagem aqui, foi a vereadora, Se você quiser que alguém perde o seu rosto É só chamar a madriana Que ela não faz isso Amém Deus abençoe Põe em paz o nome de Jesus Põe em paz 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 Põe em paz